A pedido do deputado estadual Marcos da Rosa do União, a sessão ordinária desta quinta-feira, 6 de julho, foi suspensa por 10 minutos para a divulgação da Marcha para Jesus, que acontece na cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, no próximo dia 15 de julho. O presidente da Ordem dos Ministros Evangelicos de Blumenau, Mário Passos, falou sobre o evento que deve reunir milhares de pessoas. O trajeto inicia em frente à prefeitura da cidade e vai até o setor 2 do Parque Vila Germânica. É a família cristã que se reúne numa tarde, em Blumenau é sempre num sábado do mês de julho, no caso nesse mês dia 15, onde a família cristã é convidada para um tempo de oração, um tempo de unidade, um tempo em que a gente levanta as mãos e professa a nossa fé a céus abertos, declarando que Jesus é o Senhor daquela cidade.